Se um dia se arrepender de tudo o que fez comigo Volte pois a casa é sua, tens aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui, por você a esperar Quero sentir alegria, se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra, nem que o mundo diga não Vou tentando aproximar-me, nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos